É ação no Gula! E aí? Vê o carreiro! Ha, garoto! Então eu subi pra gente aqui, ó. Olha lá, prendinho. Vai, vai! Uau! Olha lá, viu? A altura! Que isso! Nossa altura! Cara, que legal! Que parte bacana, cara! Bom dia! E aí, terráqueo, beleza? Olha onde nós estamos hoje! Hoje é um dia de muita diversão! Esse moleque é muito doido, cara! Vamos lá! Hoje, Família Nomad está curtindo aqui, em Santa Catarina, o Parque Beto Carreiro World. Nós já viemos ano passado e hoje estamos tendo uma dose de emoção nesse parque muito legal. Com atrações de animais, com circo, com brinquedos radicais. Cola com nós! Galera! Hoje não é dia de praia, não é dia de pé na areia. Hoje é dia de diversão ao extremo, né? Curtindo aqui, em Pensa da Catarina, o Beto Carreiro. A gente está voltando aqui, é a minha segunda vez, a terceira da Clara, né, mozão? Terceira! O ano passado, a gente tem até um vídeo aqui no nosso canal. A gente estava descendo para a Argentina de carro e a gente passou aqui no Beto Carreiro. Era um dia frio, era um dia um pouco mais chuvoso. E hoje estamos tendo esse privilégio de um dia super lindo, um dia azul. Acho que o Beto está empolgadaço. E detalhe, cara, do ano passado para cá, ele ganhou uma certa altura e agora já tem um metro! E tendo um metro, ele pode ir com mais brinquedos, né, mozão? Sim! Está felizão, né? Está felizão, a gente estava todo empolgado. Ainda falei assim, não, vamos colocar um sapato maior. A mulher desconta a altura do sapato, mas mesmo assim ele está com um metro. Olha só! Ele é um grandão agora, já pode ir em vários brinquedos, né, filho? Você tem uma família legal, com seu filhote, quer conhecer um lugar cheio de emoção. Vem aqui no Beto Carreiro ou também no Hope Hard, a gente já foi, se você não assistiu esse episódio ainda, está aí no nosso canal um episódio sobre o Hope Hard, que foi muito legal. Depois a gente vai comparar qual é a melhor, né, mozão? Se é o Hope Hard, se é o Beto Carreiro. A gente gostou mais! É, garoto! Cola com nós! Tá, agora é a hora da montanha russa! Simbora! Uhuuu! 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 Hey! 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 Já começando o dia com a dose de emoção, essa montanha-russa que é irrada, eu gosto demais. A gente foi lá no Hopi Hari, vivendo agora aqui no Belo Carreiro, sempre que é possível, tem montanha-russa na beia. Galera, aqui tem batalho dos gostos, a gente foi na montanha-russa agora, agora vamos curtir com o B, os brinquedos de criança. E uma vantagem, cara, por mais a fila estivesse grande, tem um lance que você tem que anotar aí, cara. Você vai na fila de single, de solteiro, como a gente vai, um fica com o B, o outro vai, é sempre assim. A montanha-russa é um de dois, quando fica um buraquinho faltando alguma pessoa, eles chamam uma dessa fila de single. Então eu fui rapidão, a clara ficou com o B, depois eu desci, peguei o B e a clara foi rapidão. Então fica a dica, mesmo se eu tiver de dupla, vai no single, rapidão. É muito mais rápido, a gente ficaria, eu acho que, uma hora na fila, a gente ficou 20 minutos. Menos até, né? É, menos. Menos. Bom, agora a gente vai curtir com o B os brinquedos dele e vai na montanha-russa dele, que é uma de minhocona. Será jacaré, parece? Simbora. Bom, depois da almoção na montanha-russa, papai e mamãe, agora é almoção do B. B, você tá onde, mano? Onde eu vou? Na montanha-russa de criança, o dragão. Olha lá, mamães atrás, lá. Bora curtir, hein, cara? Tá subindo. Preparado? Tá bem preparado. Tá subindo, subiu. Vai descer, prepare-se. Preparado? Tá indo, tá indo. Vem agora. Olha aqui. Olha aqui. Oi, gente. Vou pra cima, pra cima. Ai, meu Deus do céu. Vai descer, vai descer. Vai descer. Cuidado. Bom, depois de uma esperinha de meia hora, puta calor nesse dia aqui, é hora de a gente curtir uma atração molhada, né, mozão? Vou curtir agora o Craze River. Aqui, o nível. Tá grato, mozão. Pra começar a ter uma destina radical, moleque. Olha aqui. E aí, seu. Então, esse parque aqui é muito variado, cara. Tem montanha-russa, tem atração pra criança, tem espetáculos. Tem o Hot Wheels. É Hot Wheels? Chama-me, chama Hot Wheels que eu vou conhecer hoje. CH, você que gosta do Hot Wheels, amigão? Vamos lá, hoje. Então, aqui é hora de refrescar, de curtir esse dia maravilhoso e agradecer ao universo por essa oportunidade de dias tão bons. Obrigado. Olha a galera aqui. Madagascar. Expliquei no grupo do Madagascar. Fazer um agradecimento, cara. Aqui nos apoia. Principalmente o Colégio Arena em Goiânia, que é nosso apoiador. Valeu, Arena. Valeu, Argentino. Wendel. E grande Henrique. É nóis. Você, amor. Eu não. Fica dentro da Radical. Tá Radical, Bê? Radical. Esse dinossauro do Rex? Você é muito corajoso, você vim com ele? Tchau, passeio. Bom, agora a nossa hora relaxa. A gente pegou uma filhinha no sol, então solzão. Amém, eu gosto do sol. E vamos curtir um passeio de trem que a gente já fez isso ano passado. É um passeio de mais ou menos meia hora. Passa por túnel. É, uns 20 minutos, meia hora. A gente passa por túnel, passa pelo zoológico. E é um passeio bem agradável para você melhorar sua família. Então cola nossas dicas aqui da família Nômade e tamo junto. Uhul, tamo junto. E aí, uns 20 minutos. E aí, uns 20 minutos. Angelo, vira o camada. Olha ali. Eles não são. Bom, nossa próxima atração é o Hot Wheels Então já está no Espírito E lanchando aqui no restaurante do Hot Wheels Salgadinho? Claro, como todo restaurante R$75,00, dois lances Com suco, coca e tal Gostoso, lugar super legal É cheio, mas as pessoas estão aqui Para curtir e esse horário de almoço Está tudo bem, estamos felizes É nóis, tem Hot Wheels daqui a pouco Começamos com o Hot Wheels É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, 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 é roxパítica de barulcro Que isso, moleque? Ah, moleque! Doiveira não! Bom, foi a emoção do Hot Wheels, foi muito da hora, cara. A gente dá uma desacelerada agora e vamos curtir um show mais calmo, que é o show do Madagascar, aqui num lugar fechado no teatro. E a gente viu ano passado, é muito legal. Simbora! O que se começa no teste farmacêutico? Teste não bem-vindo! Gente, o que tá rolando em emoção? Eu queria vir no zoológico. Vê os elefantes? Vê os elefantes! Olha lá, meu tamanhozão! Esse elefante morda a gente! Ave Maria, né? Tá doido! Oi, meu Deus, pra mim! Oi, amigo! Bom, galera, vamos encerrando nosso vídeo por hoje, senão fica longo demais. A gente ainda vai curtir mais um pouco de montanha-russa. O beck aí nos brinquedos ali da criançada. E a noitinha às seis, ainda rola o show do cowboy, mano. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado com a gente mais um dia. Curta nosso vídeo, compartilha com a galera. Compartilha com todo mundo. Manda pros meus amigos que gostam de nós. E esteja sempre com a gente. Beijo! Até a próxima! Tchau! Adeus! Tchau!